Hey Purple Lovers, tudo bem? Hoje é um dia muito especial, é dia das crianças! E com certeza é uma das datas que vocês mais esperam durante o ano, né? Que esse dia possa ser muito feliz, super alegre, mais colorido ainda. E não se esqueçam que estudar é muito importante, então estude porque isso pode mudar a sua vida. Continue com esse sorriso no rosto que transforma o mundo, transforma todo mundo que está ao seu redor. Você é extremamente especial para a sua família, extremamente especial para todos que estão ao seu lado e para mim também. Eu quero mandar um beijo especial para todos os Purple Lovers que acompanham a gente, do Brasil todo e desse mundo afora. Eu não tenho palavras para descrever o tanto que vocês me fazem felizes, de verdade. Vocês transformaram a minha vida e transformam a cada dia a mais. Muito obrigada por tudo, feliz dia das crianças, espero ver vocês sempre por aqui, vocês são muito especiais. Um beijo Purple Lovers e até a próxima! Feliz dia das crianças!